Seu presidente, como o próprio nome da autora do projeto diz, a enfermeira Regiane está aqui no parlamento para defender os interesses da sua categoria. Isso é totalmente legítimo dentro da nossa democracia. Na minha opinião, errada é aquela pessoa que acha que não tem que participar da política ou se interar dos assuntos, porque a consequência é ela ser governada por quem se interessa. No entanto, nós do Novo lutamos muito pela desburocratização, especialmente do estado do Rio de Janeiro. Recentemente, eu oficiei o governador do estado para que adotasse as mesmas medidas que estão sendo adotadas no governo federal, em que todas as normas infralegais serão revogadas, exceto se as agências reguladoras demonstrarem a sua necessidade. Eu espero que o governador acate essa resolução, esse ofício. Simplesmente porque o próprio corpo de bombeiros tem, sim, regulamentação completamente dispensável. Agora, é quase que um padrão dentro do parlamento que associações privadas, tipo CREF, COREN, CREMERGE, todos eles acham que podem dar pitaco na vida privada dos outros. Porque um organizador de evento tem que pedir qualquer informação ou qualquer autorização para o Conselho de Medicina ou para o Conselho de Enfermagem ou até mesmo para o Conselho de Educação Física. Não tem que pedir, eles não têm essa competência, não tem que se intrometer na vida dos outros. Então, a gente tem sim que lutar com essa burocracia excessiva, com esses interesses que são de categorias, mas a maioria não pode ser governada pelos interesses da minoria, que exige obrigações completamente absurdas para que uma pessoa possa empreender, possa dispor do seu patrimônio e exercer a sua liberdade. Obrigado.